Bom dia, aqui é Cid Lane, Suculentas Encanto. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre coxonilha, aquelas branquinhas que estraga todas as nossas plantas e vou te ensinar ou te dar dicas sobre o que usar, beleza? Então vamos lá. Então eu uso, olha as minhas grafas, eu uso esse produtinho que é o de azetope. Daí as pessoas perguntaram, Cid Lane, mas como usa? Está vendo essa colherzinha? É uma colherzinha que eu já uso como medida, é uma colherzinha de chá, que ela é bem pequenininha. Aí muitas das vezes você tem um borrifador ou se não, tem essa peça aqui que você vai em casa pecuária, é tipo uma bombinha que ela encaixa em pet e sai mais em conta, porque ela sai em torno de 13, 14, dependendo da região. E aí o que eu faço? Como que eu vou saber? No meu caso, as minhas suculentas não estão com coxonilha, porque eu faço o que? Prevenção uma vez por mês, com o dia azetope. Esse dia azetope, quem tem horta, não sei se na região de vocês tem horta comunitária, quem conhece horta comunitária, a turma usa muito pra pulgão e várias pragas que parecem em horta, couve, essas coisas. Só que pode usar e só depois de uma semana pode comer a couve, o cebolinha, porque senão dá dor de barriga, tá? Então eu pego um, dois litros de água, ó, a minha água está totalmente pura, vou tentar abrir aqui pra vocês, ó. Peraí só um pouquinho, deixa eu pôr aqui do lado. Aí o que que eu vou fazer? Vou abrir o pacotinho melhor pra facilitar, né? E vou pegar, olha a quantidade que eu vou pegar, ó. É uma colherzinha dessa, ó. Outra, olha o produto como tá ficando, branquinho. E outra. Tá vendo? O produto ficou branquinho. Aí, depois eu fecho, né, a gente vai passar junto. O Cidlene, mas como que eu vou saber que a minha planta tá com coxonilha? Antes delas estarem com coxonilha. Muito fácil. A coxonilha, antes dela chegar, vem o quê? As formigas, igual essa daqui, ó. O ponto é pequenininho, não. Mas depois, quando ela vai ficando maior, ela é muito propícia. Nossa, não sei se a coxonilha gosta dela ou ela gosta da coxonilha, porque sempre tá. Ó, ou ela é doce, que dá essa formiga. Vem, deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês aqui. Agora há pouco eu tava vendo aqui que tinha uma formiga. Aqui, ó. Tá vendo? Vem ver se eu consigo focar pra vocês aí. Aqui, ó. Vocês tão vendo a Dan? É uma formiguinha muito, muito minúscula. Ó. Ó, tá vendo? É muito pequenininha. Então, quase se vocês não vêem. Como eu soube essas formiguinhas, pode ficar atento. Porque logo em breve já vai estar aparecendo as visitinhas. As coxonilhas. Ó essa planta aqui, ó. Ela dá uma flor muito linda. Eu acho que vou passar também nela, o inseticida. Ela é uma planta muito linda, mas olha o que os mosquitos fazem nela. Ó, bota. Ela não tem aquele cheiro forte, igual todo mundo fala, que é cheiro de poses. Não tem. Eu não acho. Mas, ó, os bichos, ó, botam todas as lavas deles aqui. Então, vamos lá. Vamos lá pra explicação. Ah, e também, eu deixei aqui uma pauta pra vocês. O que que a coxonilha gosta? Os bebês. Os bebês, os berçários. Elas adoram atacar. Esse aqui é um berçário que eu peguei. Agora há pouco, né? Que tá aqui. Eu tenho mais, mas hoje eu vou mostrar mais esses daqui pra vocês, tá? O que que... A haste floral também, coxonilha ataca muito, muito, muito. Então, eu faço a prevenção. Tendo ou não tendo coxonilha, o que que eu vou fazer? Vou prevenir. Eu passo isso, não danifica minhas plantas. Não fica ruim. Essa bombinha aqui, ó. Tem que dar umas borricadas nela. Ó. Ó, aí que que eu faço? Aqui tem a regulagem, ó. E... Ó, bora lá, ó. Molhar, ó. Deixa eu dar umas bombadas aqui. Peraí. Com a mão só e com... Aí, ó. Elas vão fazer um... Ó. Tá vendo o chuvisquinho? Aí, ó. O que que eu vou fazer? Aquela ali maior já. Ó. Jogo bem no meio do talí, no miolo, ó. Ó. Dudu, segura aqui pra mãe um pouquinho. Que eu vou... Pedir como uma ajudante aqui. Pra mim bombar. Pra mostrar pra vocês. Que tem que bombar bastante. Porque senão você fecha aqui, né? Umas três bombadas. Ó. Ó. Tem vários tipos de jogada. Ó. Ó. E eu molho bem. Bem a planta, ó. Ó. Pra vocês irem, ó. Bem molhada, ó. Deixa eu bombar bastante. Daí já vou mostrar pra vocês, né? Gente. Ó. 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 Ó o chuveirinho, ó. Não sei se vocês estão escutando, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar. Ó. Ó. As plantas vão ser bem, bem, ó. Até as que estão com flor. Principalmente as que estão com flor, ó. Até as graucas eu uso, ó. No miolo, tudo, ó. Ó. Eu uso bastante quantidade mesmo, ó. Eu uso na nos tronquinhos, ó. Aqui tem uma regulagem diferenciada. Que daí eu... Ó. Pra usar nos tronquinhos, ó. Eu uso ela. Ó. Ó. Que daí sai bastante, ó. Molho bem mesmo, ó. Uma aqui também. Ó. Ó o meu adversário, ó. Ó. Bato bastante mesmo, ó. Bastante mesmo. Ceticida. Ó. Aqui, ó. Até na minha... Black Prince, ó. A Anjo. Eu não tenho coxonelha. Eu só tô mostrando... É... Por quê? Eu previno. Antes de tudo, a gente tem que prevenir. Não adianta a gente chegar e... Aí falar... Aí falar... Não... Eu quero ter uma planta e esperar as pragas chegar. A gente tem que ter uma farmacinha em casa. Uma farmacinha legal. Que você tenha... Que você tenha... Um inseticida... Ó... Pra... Tipo assim... Pra... Pra choconelha... Um... Um... Um inseticida... Que seria... Pra... Pros... 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 Fungos... E... Sempre tá vendo e... Olhando. Porque a planta te... Diz o que ela tá precisando. Esse produtinho que eu uso... Não tô ganhando nada pra mostrar ele. Mas eu estou mostrando pra vocês. Porque é um produto bom. Que ele não estraga minhas plantas. Ele não danifica, não queima, não faz nada. Só simplesmente mata a coxonelha. E deixa as plantas mais lindas ainda. Mas depois de usar ele... O que eu faço? Hoje... Agora são exatamente umas 5 horas da tarde. Aí eu uso ele certinho. Lá de... Até umas 8 horas da manhã no máximo. Até umas 8 horas já jogam água. Né? Nas folhas e tudo. Aí o veneno que vem aqui pras folhas. Vai ajudar a matar. Até na arte floral vem, né? Vai tudo pra terra. Vai acabar no hino pra terra. Que daí as coxonelhas de raiz também. Ajuda a matar também. Que não é o caso, né? Mas... A gente tem que prevenir. Então... Eu sou desse jeito. É melhor prevenir do que remediar. Não é verdade? E eu gostaria de pedir pra vocês... Se inscreva aí no canal. Deixa um like. Deixa um joinha. Deixa um comentário. Deixa uma dúvida. Se você tiver... Se eu puder te ajudar... Te ajudar, eu vou estar... Te respondendo, né? Então... Beijos! Vou deixar essa lindeza com vocês, ó. E aí... E aí... Obrigado.